Não se trata da necessidade de por que a imprensa não faz uma autocrítica, porque ela é cúmplice. Ela teria que fazer autocrítica da sua cumplicidade com a Lava Jato. Sem a imprensa, sem grandes jornais, sem Rede Globo, não existiria a Lava Jato. Os jornalistas aceitavam como verdadeiro tudo o que provinha da Lava Jato. E hoje está se vendo. E vocês veem, mais uma vez, a suspensão do Moro a cada caso desse é confirmada, porque o Lula só foi condenado em Curitiba. Ele não foi condenado fora de Curitiba. Então, os juízes fora de lá, quando pegam o arremedo de denúncia que o Ministério Público quer fazer, dizem que isso aqui não tem condição de prosperar, isso aqui não tem como ir em frente. Isso aqui não vale nada. Foi o que ela disse em relação a esse caso. Lá da Costa Rica. E é por isso que, desde lá na tribuna da Câmara, eu, Paulo Pimenta, a gente sempre se sucedia lá dizendo, é uma indústria de delações. O que a gente estava querendo dizer com isso? Exatamente isso que está sendo demonstrado agora. Os delatores eram coagidos a dizer o que os interrogadores queriam ouvir. E para terminar aqui nesse ponto, Daiane Rodrigo, eu apresentei um projeto de lei para dar consequência à lei. Porque eu abomino esse negócio de delação. Mas por que dá início? Mas para aperfeiçoar a lei, réu preso não delata. Réu preso não pode fazer delação. Exatamente para dar consequência à espontaneidade. Porra, qual é a espontaneidade de alguém que está preso que vai fazer delação? O sujeito está preso, preso preventivamente, sem prazo para sair. E mais, e que todas as oitivas, desde o início, tinham que estar sendo acompanhadas por advogados e defensor e filmadas, e gravadas. Isto me rendeu uma matéria no Fantástico, no Jornal Nacional, em que eu fui apresentado nessa matéria como o advogado da corrupção no Congresso Nacional. E, mais uma vez, me sinto muito honrado pelo fato das teses que, naquela época, nós defendíamos. Todas elas estão sendo demonstradas aí, ao vivo e em cores. Agora, isso nos coloca, eu vou usar isso sempre como mantra. Moro, Dallagnol, Ética, Terva não podem ficar impunes. Eles cometeram crimes. Já se fala em Moro, candidato à presidência da República. Eu fico imaginando aqui, se fosse o contrário, um juiz que fosse considerado suspeito, que absolveu o Lula, ou uma liderança do PT, nos processos. Estaria sendo cogitado para ser, hoje, candidato à presidência da República. Estaria preso. Estaria preso. Então, Moro não pode ficar passeando por aí como candidato à presidente, Dallagnol, lá nos seus cultos. E toda aquela turma de cúmplices lá de Curitiba, andando livre, leve e solta aí, e produzindo subversão no ordenamento jurídico brasileiro. Muito bem, Vadi, você, aqui, Moro, vem ao Brasil para discutir candidatura à presidência pelo Podemos. É a matéria que a Daiane traz aqui, justamente o que você estava falando. Você falou de 2015, eu me lembrei, Daiane, vou só pedir licença aqui. Em 2015, eu ouvi um advogado, uma pessoa da minha relação, assim, mas não é petista, e me disse em 2015, ele é advogado e tinha cliente empreiteiro preso pela Lava Jato. Ele me disse, estou muito preocupado com o que está acontecendo. E me disse exatamente isso. Eu até escrevi, para não dizer que eu estou falando aqui, Vadi, assim como você fez discurso, olha aqui, o que eu escrevi em agosto de 2015, depoimento exclusivo, abre aspas, até o final do ano tentarão prender o Lula. O Lula era a fala desse advogado que pediu para não ser identificado, mas que falou, olha, o meu cliente, já pediram para ele falar do Lula, ele não tem a menor ideia, ele não tem o que dizer sobre o Lula, né? E, enfim, era algo que já preocupava os advogados. Eu só errei porque não foi em 2015, o Lula foi para a condução coercitiva, aquela famigerada condução para o aeroporto de Congonhas, no começo de 2016, março, se não me engano, de 2016. Mas isso os advogados já falavam, e não eram advogados ligados à PT, coisa nenhuma. Advogados que estavam preocupados, porque estavam vendo ruir, esse meu amigo disse isso, olha, estão brincando, estão fazendo a ruína do sistema jurídico lá em Curitiba. E aí, isso veio, depois foi sendo confirmado. Baiane, rapidamente aqui pedir para o Vadi uma fala, né? Eu sei que ele queria falar sobre isso, a gente daqui a pouco vai ter o Haddad aqui ao vivo, Fernando Haddad, que já está chegando. A decisão de fazer atos no dia 2 de outubro e 15 de novembro, atos com vários partidos políticos, convocação já está sendo feita. Você acha que está acertada essa convocação? Eu acho que está acertada. A gente não pode confundir isso com frente eleitoral. Isso não é frente eleitoral. Isso é uma frente em defesa da democracia, fora Bolsonaro, antifascista, não é assim que eu vejo. Então, todos incorporados no mesmo movimento, com esse objetivo, e sem aquela palhaçada lá do nem Lula, nem Bolsonaro, como nós vimos nos piqueniques do dia 12, eu, obviamente, apoio. Quanto mais amplo... Ah, tem golpistas, gente, sim, tem. Mas o que nós temos hoje, na realidade, é um governo que está acabando com o país. É um criminoso à frente do país, que está mergulhando o país num pântano, que talvez o país não se recupere mais, se ele permanecer, se ele continuar, se for reeleito em 2022. Então, apoio, estarei nessas manifestações, e elas vão ter meu integral apoio, sem sombra de dúvida. Legenda Adriana Zanotto